Volto com primeira hora, 7h47, quase meio século após ser inaugurado, o Canadá Country Club está fechando as portas. O clube acumula inúmeras dívidas tributárias e trabalhistas e já nem dá conta sequer de pagar a conta de luz, a de energia. Ah, mas também, né? Quem que dá conta de pagar a conta de energia? Eu não sei, eu não sei quem dá conta, tanto que fechou depois que cortaram a energia, o fornecimento de energia. Daí não teve mais como continuar, fechou mesmo. Apagaram-se as luzes no Clube Canadá. Após 48 anos, a energia elétrica foi cortada e os serviços suspensos. O último reajuste da Coppel foi o golpe de misericórdia nas finanças. A conta, que no ano passado ficava em R$ 8 mil, chegou a R$ 14 mil. O balanço já estava negativo. O clube arrecadava R$ 23 mil por mês e gastava R$ 55 mil. O salão principal está interditado. Há 10 anos, o Corpo de Bombeiros exige medidas de prevenção contra incêndio que nunca foram cumpridas. Eles queriam que nós fizéssemos toda a vedação com verniz anti-chamas, que custa uma fortuna, a central de gás da sauna teria que ser trocada, construir hidrantes, um orçamento que ficava mais de R$ 60 mil. O clube não tem esse dinheiro. De acordo com a diretoria do clube, o empreendimento está avaliado em R$ 35 milhões e há empresários interessados. Mas, por enquanto, nenhuma proposta concreta. Se a venda se efetivar, a prioridade será pagar dívidas trabalhistas. Nós vamos conseguir nada em juízo perante a venda do clube. Então, na hora que vender o clube, a primeira coisa que vai fazer é pagar aos funcionários. Depois, as dívidas trabalhistas, dívidas previdenciárias. O Canadá tem uma área de 30 mil metros quadrados e fica na Avenida JK, região nobre de Londrina. Além das piscinas, agora vazias, o clube tem ginásios e quadras para diversos esportes. Já houve várias tentativas de leiloar o imóvel, mas a diretoria sempre conseguiu impedir. Na hora que tiver uma proposta concreta, que a gente acha convincente, vamos convocar a Assembleia. A Assembleia autorizando, nós vamos em juízo fazer essa venda, quitar as dívidas. E o saldo remanescente dividindo entre os associados.